Então nós estamos aqui na Capela Madre Assunta, que apenas foi restaurada e aqui do nosso lado está um memorial dedicado à Beata Madre Assunta Marquete e a proposta da inauguração, da criação deste memorial foi justamente para resgatar a vida, a missão e a santidade de Madre Assunta. Então o público poderá presenciar, poderá entrar em contato com a vida dessa grande mulher desde a sua infância, a sua missionariedade e todo o seu trajeto missionário aqui no Brasil. E ela, uma missionária que veio aos seus 24 anos, que partiu de Camaiore, que é o seu país, de Camaiore, ela vai à Pia Tiença, recebe o envio missionário do Beato João Batista Scalabrine, que é o fundador da congregação e de Gênova ela parte para o Brasil sem jamais retornar à sua terra querida. Portanto, aqui no memorial nós podemos ver a beleza desta vida missionária presente em tantos objetos, tem os objetos que pertenceram à Madre Assunta, aquilo que ela trouxe. Na verdade, podemos perceber que não temos grandes materiais, não é tantas, tantas coisas, tantas peças, mas são elementos e peças que falam muito forte. Então foi resgatado, foi cuidado com muito carinho para que nós pudéssemos oferecer ao público uma história desta grande mulher que assim ela pudesse ser cada vez mais conhecida aqui nessa grande cidade de São Paulo. Então esse memorial, ele foi com muita atenção que nós curamos, fizemos essa atenção, desse cuidado para que o memorial tivesse tudo aquilo que resgata a vida de Madre Assunta, desde a sua infância, a sua juventude, a sua missionariedade, depois tem uma grande página que se abre, que é a página da sua beatificação. Aqui nós temos a urna, e esta urna foi aberta, e desta urna foi extraída a matéria do corpo da Madre Assunta, e foram feitas relíquias. E essas relíquias, elas foram confeccionadas na Itália. Igualmente o arazzo, que foi confeccionado, que é o quadro oficial da Madre Assunta, que o quadro retrata também a sua vida. Então ali nós poderemos ver também, além de todos esses objetos, tem o anel da Madre Assunta, o crucifixo, a meia, o crochê que ela fazia, que ficou inacabado, que ainda não terminou, tem partes do seu cabelo, né? São tudo aquilo que foi cuidado com muito carinho pelas irmãs, e que agora, porque a partir da beatificação, a Madre Assunta já não é mais algo só nosso da congregação, mas ela é uma santa também para a igreja. Então poderão vir visitar o memorial, que estará aberto de segunda a domingo. Então de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todo esse tempo, sobretudo após a beatificação, ele está aberto ao público para que venha visitar, a partir sempre das nove horas da manhã. Então estará aberto, basta entrar em contato, também se vocês quiserem receber maiores e novas informações, através do Facebook e também através do site de Madre Assunta, madreassunta.com. Não deixe de visitar, sobretudo agora, neste momento que ele está em fase de inauguração, teremos muitas outras novidades, e muito em breve nós estaremos dando outras informações e enviando outras mensagens referentes a este memorial Madre Assunta Marquete.